Neste exato momento, o assunto mais comentado no mundo inteiro é um filme. É mais exatamente o Vingadores Ultimato. Eu acredito que eu posso falar o nome do filme, por quê? Porque Vingadores é uma palavra que você encontra no dicionário, é o plural do Vingador, aquela pessoa que está vingando algo ou alguém. Portanto, ninguém me proibirá de falar essa palavra. O ultimato também, ninguém me proibir de falar, está lá no dicionário, é uma palavra pública notória. O que é o ultimato? É algo, é uma mensagem urgente, algo urgente, algo iminente que pode acontecer a qualquer momento. Então, alguém dá um ultimato, responder alguma coisa, porque pode acontecer uma tragédia, uma catástrofe, algo que ninguém poderá impedir. Enfim. Eu não posso falar o nome da produtora do filme, nem dos heróis que fazem parte do filme, dos vilões e tal, porque certamente esse vídeo será bloqueado na Europa por causa do artigo 13, talvez até mande tirar o vídeo do ar. Mas Vingadores Ultimato eu posso falar livremente, sem problema nenhum. Eu não assisti o filme ainda, teve gente que assistiu de madrugada, na madrugada de hoje, no caso, dia 25 de abril de 2019. Teve gente que, talvez, muita gente tenha acampado na fila do cinema, deve ter havido muito congestionamento, tráfego intenso de veículos, filas quilométricas, assim como hoje haverá filas quilométricas, nerds fantasiados com os cosplays, cada um com o seu herói preferido. Enfim, já deve ter um monte de spoilers na internet, não é preciso muito esforço para procurar spoiler sobre quem morreu, quem deixou de morrer, o que aconteceu com o herói e tal, com a heroína e tal. Mas enfim, eu não quero falar sobre o filme, até porque eu pretendo assisti-lo em breve, eu pretendo levar minha esposa para assistir-lo na próxima terça-feira, no caso, dia 30 de abril. Não é garantir que eu assistirei o filme, pode ser que não dê certo, pode ser que haja algum impedimento. Mas antes que eu assista o filme, acabe soltando algum spoiler aqui, eu achei melhor gravar vídeo hoje, publicá-lo hoje, agora, já, para deixar duas mensagens, sobre vingança e sobre o ultimato de Jesus, o maior herói de todos os tempos. E sim, existe um herói que é o maior herói de todos os tempos, aquele que foi capaz de vencer o mal, de vencer o diabo, por meio de sua morte na cruz, e principalmente de sua ressurreição. Porque a partir do momento que ele ressurgiu, que ele morreu na cruz, levou nossos pecados, ressuscitou, o mal foi vencido. Ah, mas o mal continua existindo no mundo? Continua existindo sim, porque o ser humano continua sendo rebeado, continua se afastando de Deus. Tudo que acontece de ruim no mundo, tudo que aconteceu de ruim no mundo, na história, inclusive depois que Jesus veio, não é culpa de Deus, você não pode transferir para Deus a culpa que é nossa, a culpa que é sua, minha e todos nós. A culpa é do ser humano, por tudo que está acontecendo de ruim no mundo, a culpa é nossa. Devemos ser humildes, devemos reconhecer isso, que a culpa por tudo que está acontecendo de ruim no mundo, é nossa, porque nós estamos nos afastando de Deus, nós estamos virando as costas para Deus. E eu quero, primeiramente, deixar aqui um ultimato de Jesus, que está lá em Mateus 24. Eu não lerei o capítulo todo, lerei apenas o trecho referente aos sinais dos tempos, da vinda dele, alguns dos sinais da vinda dele, é claro que existem outros que estão lá no livro de Daniel, no Apocalipse, mas em Mateus 25 também, mas eu quero deixar pelo menos esse aqui de Mateus 24, para você começar a refletir a respeito da iminente volta de Jesus, o maior herói de todos os tempos. E o único que nós devemos adorar, reverenciar, que realmente vale a pena ser reverenciado, e não essa idolatria nerd que está acontecendo nesse momento, no mundo inteiro. Diz assim, Mateus 24, lerei o trecho dos versículos 4 ao 14, E Jesus respondendo aos discípulos, no caso, que estão perguntando o Espírito do fim do mundo, disse-lhes, Acotelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não os assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o motivo pelo qual nós cristãos, somos tão odiados no mundo todo, porque nós pregamos o evangelho do único herói que nós devemos reverenciar, do único herói que nós devemos adorar, que derrotou o diabo, e o diabo está furioso, o diabo está rugindo, está atacando mais do que nunca, tentando destruir a igreja, tentando afastar as pessoas de Deus, porque ele sabe que a derrota dele está próxima, é iminente. Então ele tenta, a todo custo, afastar o máximo possível de pessoas do evangelho, para que essa mensagem não chegue até quem precisa ouvir. E o filme sobre o qual eu estou falando, ele fala sobre vingança, ele fala sobre destruição, nunca se torceu tanto pela morte de alguém, no caso o vilão do filme, como se torceu agora. Acho que o vilão, porque ultimamente as pessoas estão torcendo pelos vilões, mas esse vilão com certeza, nunca ninguém torceu tanto, para a morte de um vilão, como se torceu agora. Mas, independentemente de ele ter morrido ou não, do que possa ter acontecido, a vingança é um sentimento ruim, um sentimento péssimo, horrível, que escraviza, a vingança é um sentimento que corrói por dentro, um sentimento que desfigura a pessoa, que destrói a pessoa por dentro, a pessoa fica irreconhecível, a pessoa fica com uma aparência horrível, por quê? Por conta de tudo que envolve essa vingança, ela passa a ter instinto assassino, ela passa a maquinar coisas ruins, ela passa a falar de coisas ruins, enfim, a vingança escraviza, a vingança mata, tanto a pessoa que é alvo da vingança, quanto a pessoa que quer se vingar. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, capítulo 12, eu leria aqui o trecho entre os versículos 9 e 21, e com ele eu encerro esse vídeo pedindo a todos, desde já, que reflitam, que não se deixem levar pelo fanatismo nerd, não se deixem levar pela idolatria nerd, mas busquem o único, aquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor. Então, sobre o amor, a vingança, eu leio aqui, Romanos 12, de 9 a 21, o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicar com os santos da sua necessidade, seguir a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não adiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, ou com todas as mulheres também, claro, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, esse é o trecho que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tanto que eu até repetirei, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, no caso, a ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoar as brasas de fogo sobre a sua cabeça, ou seja, você fará o inimigo se envergonhar, daquilo que ele está fazendo com você, e finalmente, não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, enfim, que esse vídeo seja usado por Deus, para tocar, que tenha sido usado por Deus, para tocar o seu coração, para fazer você refletir, em tudo o que está acontecendo, e voltar somente para Deus, então, que Deus abençoe, que Deus oriente, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, que goste do meu canal, não tenha medo do que pensarão de você, ao compartilhar esse vídeo, o importante é que Deus pensa de você, o que Deus sabe de você, o importante é que você, está testemunhando ao mundo, que você tem um Deus, a quem servir, e que você considera, Jesus Cristo, como o maior herói de todos os tempos, e quer que esse herói, seja o senhor de sua vida, que Deus abençoe, que Deus oriente, até a dependência, se quiser.